...com o Félix Torres, ele faz o domínio de pé na direita, vem chegando o zagueiro do time do Corinthians, vai pra cima, Félixão, chega junto, soltando pra Fausto Vera, Fausto Vera do outro lado, na direita, na esquerda, pro Wesley, Wesley vem e tenta uma jogada mais pro meio, conseguiu, boa jogada, vem chegando o Timão, vai pra cima, Corinthians, vem pro garro, vem levantamento na área, Yuri Alberto de cabeça pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, é Timão! GOOOOOOOL! E o Yuri, Superman Alberto, na jogada do carro, na raça, ele faz o levantamento na área, Yuri Alberto, cabeceou pro chão, inapelável pro goleiro, Bacchia! Agora o Timão garante minha bete, 1 a 0, Corinthians, em cima...